Ok, esse é um grande desafio, educar não só a professora, os pais também, ser educadores, na verdade a educação não começa na escola, começa em casa, nesse processo de socialização, internalização das crianças, dos valores, então isso começa com os pais, com os cuidadores. Com relação a essa questão do professor, dos pais, quem quer que esteja, que esteja sendo responsável pela educação de alguém, e que é um cristão, e ela deixa bem claro que cristão sincero, porque tem cristão que está aí, de uma certa forma, brincando de ser cristão. Quando ela fala isso, ela está querendo dizer o seguinte, não dá para você dar aquilo que você não tem, é um processo importante, a educação é importante, qual for, seja dado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo tio, pelo educador, independente de quem seja esse educador, pode ser a merendeira, pode ser o professor, pode ser o coordenador, pode ser o pessoal da limpeza, quem está diretamente ligando com a questão da educação. Essas pessoas precisam ter esse elemento que ela fala, o coração ricamente tomado pelo amor, a capacidade de amar tem que ser muito boa, por quê? Porque o ser humano necessita de amor, e todos os conceitos, todas as crenças que a gente quer passar, aquela história de você educa, a criança no caminho onde deve andar, aquilo ali entra se tiver amor, isso é importante, quer dizer, sem amor ninguém vai seguir o conselho do pai, da mãe, do professor, não segue, então eu preciso ter amor para gerar esse processo de educação, o amor no processo educacional, ele funciona como, imagina um motor, ele não anda se não tiver combustível, o motor pode ser fantástico, ele pode ter uma capacidade intelectual fantástica, um professor com um conteúdo tremendo, uma intelectualidade fantástica, mas se ele não tem amor, ele não vai fazer o carro andar, se ele não tiver o combustível, não anda, por isso que ela fala, não adianta só ter um cara com um conteúdo cognitivo fantástico, se ele não tem amor, porque a educação precisa desse processo de amor, existe um educador francês, o Goulet, ele disse o seguinte, que as normas e as regras, as crenças de uma certa forma, que a gente ensina, ela não tem poder de gerar na mente o sentimento de cumprir com as regras e as normas e as crenças, mas então o que faz as pessoas querendo cumprir aquilo que está sendo ensinado, querendo cumprir aquilo que está sendo passado, aquela educação que está sendo direcionada, ele diz, o que faz as pessoas de fato querer seguir as regras, as normas, as crenças, é exatamente a admiração que eu tenho por quem passa essas regras, ou seja, é o amor que eu tenho por essas pessoas, então se eu tenho amor pelo meu professor, eu tenho amor pelo meu pai, eu tenho amor pelas pessoas que estão cuidando de mim, é óbvio que eu vou absorver o conteúdo que eu estou fazendo, mas para eu ter amor pelo meu pai, pelo professor, eu preciso que esse cara me ame, que esse cara tenha uma condição de eu olhar para ele e dizer, nossa, esse cara aí é legal, ele realmente me ama, e aí eu preciso saber o que é amor, porque em nome de amor a gente faz um monte de coisa errada também, então eu preciso, e Deus fala isso na Bíblia, onde ele diz que aqueles meus filhos, né, que me amam, cumprem a minha lei, então ele diz, as pessoas que me amam, que me curtem, né, estão seguindo o meu caráter, estão seguindo os meus passos, estão indo em direção daquilo que eu ensinei para eles, mas ele fala, quem me ama, né, e quem não me ama não pode, mas assim, ok, mas como é que a gente pode amar o professor? E aí Deus dá a dica, né, quer dizer, uma criança para amar o professor, precisa que o primeiro professor ame a criança, né, que ele diz, olha, você como igreja não pode me amar, ele deixa bem claro, nenhum ser humano pode amar a Deus, sem que primeiro tenha sido amado por Deus, ele diz, só primeiro eu te amo, aí depois de eu te amar, você é capaz de me amar, então receba o meu amor, né, receba o que eu tenho para passar por você, atos amorosos por você, aí quando você recebe isso, ok, aí você consegue estabelecer esse processo, então o professor, para ele passar amor, ou um pai passar amor, ou a mãe passar amor, ou o vô, avó, no mínimo ele tem que ter tido amor, e como é que ele teve amor? Se ele se relaciona com esse Cristo que é o que ama a gente, né, nem sempre o meu pai é perfeito, a minha mãe é perfeita, eu preciso me alimentar desse amor, né, então quando eu tenho uma relação com o Cristo, eu estou me alimentando desse amor, estou enchendo a minha mente e o meu coração de um amor tremendo por esse ser humano, que sou eu, que ele morreu comigo, ele diz, olha, eu tenho tanto amor por você, não é conversa fiada, não é de boca para fora, né, eu não posso dizer, eu tenho amor para você, mas não tenho tempo para brincar com você, não tenho tempo para ficar com você, eu não tenho paciência para te ensinar, não é um amor que é feito assim, de boca para fora, é um amor prático, eu tenho tanto amor para você, que eu tenho maior paciência com você, né, Deus é longânimo, e não só isso, eu dou a minha vida, se eu tiver que ficar a noite inteira aqui com você, apesar de ter trabalhado a noite inteira, eu me sacrifico por você, eu dei a minha vida para você, ó, isso é amor, ele diz que eu sou importante na prática, no concreto, né, então o professor ou o educador precisa primeiro receber, porque senão ele não vai dar para as crianças, para os filhos, para os educandos, né. Tchau, tchau.